Senes, com a taxa de desemprego no Brasil, em 14,6% o indicador renovou o recorde histórico. Como e quando o Brasil vai sair dessa? Olha, é curioso, nós estamos passando um momento no Brasil que parece que tem dois países do ponto de vista econômico. Você tem um país que por várias razões está indo bem do ponto de vista econômico, são os setores vinculados ao comércio internacional de commodities, alguns setores vinculados a essa nova economia de e-commerce, fintechs, etc. Você tem toda a parte que, de alguma maneira, colada nesses dois segmentos vão bem. Segmento de alto consumo, outro dia saiu uma matéria sobre a encomenda de Porsches no Brasil, tem uma fila de 1.500 unidades. E, ao mesmo tempo, você tem um outro Brasil que está com inflação altíssima, que tem a ver com as classes mais baixas, um nível de desocupação recorde. Nós temos mais de metade da população economicamente ativa do Brasil desocupada, em particular jovens, em particular jovens no Nordeste, que aí é um desastre absoluto. Esse pessoal está perdendo renda numa rapidez. Já tinha no ano passado, por conta da pandemia, não recuperou esse ano e já vinha com problemas desde a crise de 15 e 16 e não se recuperou. Assim, o que parece é que o Brasil está descolando dois mundos, o que a coisa é muito grave, não só do ponto de vista econômico, porque nós estamos perdendo uma parte da capacidade econômica do país. Esse pessoal que está desocupado é talento desperdiçado, é capacidade de trabalho desperdiçada, de empreendedorismo, é mercado de consumo, a gente está perdendo tudo. E é grave do ponto de vista político, porque esse pessoal começa a ter algumas demandas e algumas preferências que saem do controle do outro lado, porque você não pode... É difícil eu pedir para uma pessoa que está numa situação de extrema pobreza, com sua família passando necessidade, desemprego, você fala, olha, calma aí, nós vamos fazer um ajuste fiscal daqui a 15 anos. Muda a agenda dessa faixa da população, se altera. Então, assim, nós temos um problema para gerir do ponto de vista econômico, sem dúvida nenhuma, me parece que essa dicotomia da economia é gravíssima e do ponto de vista político mais ainda, não é fácil viver num processo democrático com um país tão desigual como a gente está vivendo.